Salve, salve galera antenada! Estamos começando mais um Antenados na Geral. E hoje com aquele programa bacana que é de perguntas e respostas, dos quais você ligadinho aqui na Boas Novas tem o privilégio de estar por dentro de vários assuntos que fazem parte da sua vida e do seu cotidiano. Estamos começando mais um Antenados na Geral. E para debater, para conversar aqui no nosso programa, trazemos ele que é pastor da igreja Ipaz em Jacarepaguá, meu amigão, Tuca Brandão. Uma honra, pastor Tuca, ter você por aqui. A honra é minha, prazer é todo nosso, né, de estar aqui com você, um amigo querido, parceiro de oração, um homem que tem nos ajudado a cada dia aí também acerca do Evangelho crescendo conosco aí. E vamos ver aí o que é que Deus vai nos orientar em cima dessas perguntas e respostas, para que a glória de Deus possa descortinar os que estão aí do outro lado nos assistindo. Amém. Ele é pastor da igreja Vale da Benção, Vale de Benção, Pablo Queiroz. Grande pastor Pablo Queiroz, uma honra tê-lo aqui, Pablo. Agradeço o convite, é sempre um prazer, né, a satisfação estar aqui com vocês, debatendo assuntos que é pertinente, né, o Evangelho. Esperamos ser útil, lavando os pés dos irmãos para que possam crescer no Evangelho através das nossas orientações, né? Amém. Olha, o programa de perguntas e respostas, eu gosto porque ele tem uma dinâmica rápida, né? Agora, às vezes, a gente é surpreendido por cada pergunta, né? E quando o tema é direcionado, né, a gente vem e trabalha aquele tema e tal. Mas aqui, hoje, nós temos várias perguntas aqui, rapaz, que o negócio é... Vamos lá, começar com essa aqui, começar com o Tuca. Olha, meu nome é Patrícia, de Belém do Pará. Eu pergunto, o que pode ou não posso no sexo com meu marido? Pode sexo oral? Rapaz, me jogou lá em Jerusalém agora. Lá no Calvário. Começou forte, né? Ô, 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 é Patrícia, né? É Patrícia, é Patrícia. Ô, querida, olha só, eu não amo a religião. Eu amo o Cristo, o Evangelho de Deus. Então, a gente entende que tudo que é puro, tudo que é amável, isso vem da glória de Deus, né? E a Bíblia nos diz que nós temos que ser... A palavra é tudo o apóstolo Paulo. Voltei agora, conectei. Paulo diz o seguinte, que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não posso ser escravo de nenhuma dessas coisas. Agora, a minha preocupação é a gente, em nome de uma graça, o Linco, abrir demais. Porque Jesus nos chama para ser livre, não liberto, né? A palavra certa é não usar a liberdade por libertinagem. Então, a minha pergunta para essa amada, com todo respeito, compre uma cana, tome um suco de cana, um caldo de cana, e bote sua boca no pó, beije a orelha do seu marido, ou do seu namorado, ou seja, quem você casou aí, martiga e cuspe, transe língua, mas sua boca é santa. Que Deus o abençoe. Amém. É, assim, eu... Eu penso só um pouquinho diferente do Tuca. Não, tem problema não. É, o que acontece? Acredito que no casamento tem que ter uma... Acho que é o consentimento, né? Se para a mulher for algo ruim no relacionamento, é melhor viver sem isso. É, porque para depois... Mas se tiver a concordância no casal, não é pecado, né? Se houver concordância ali. O problema é a culpa. Porque a gente não sabe até quando um homem ou uma mulher de Deus está firme no evangelho, né? Porque se essa pessoa é formada na religião, é um prato cheio para o diabo condená-lo. Você entendeu? A pessoa acaba de fazer um ato daquele, o capeta vem em cima e o que acontece? Existem muitas pessoas hoje em línguas desviadas por não entender o papel de Cristo. Porque, por exemplo, pastor, eu vou passar réplica para o meu santo aqui, meu amigo, tá? Homem de Deus. Por exemplo, a gente conhece pessoas hoje que para ir à igreja, depois de um ato desse, eles acham que não são dignos de estar na igreja. Na igreja é lugar de pecador. E a gente entende que Jesus morreu para nos lavar. Agora, a minha preocupação como pastor é que esse ato, né? Pode levar o casal ou uma queda, né? Ou uma libertinagem. Entendi. Tem uma passagem na Bíblia em Romanos que diz assim, a fé que tu tens, tens para ti mesmo, né? Então, assim, com relação a esse ato, eu acho que não vejo na Bíblia assim, algo contra. Mas, se a mulher não gosta e o homem deseja, melhor o homem viver sem isso. Mas sem âmbus, né? É, porque não há concordância. Aí seria uma, como é que eu posso dizer? Uma forçação de barra. Aí não há amor, né? Então, assim, se a mulher quer e o homem quer, não vejo problema nenhum. Mas tem o que o Tuca falou, a questão da consciência da pessoa. É, porque se a pessoa faz com dúvida, ela vai chegar na igreja, não faça. Não faça. Não faça, porque o diabo vai destruí-la. Agora, se... Ó, já tô indo para um outro caminho. Se tem uma fé firmada, como o nosso amado aqui, e o casal tá de acordo, né? Aí vocês olham e perguntam, né? Porque o negócio é gostoso. Agora, nem tudo que é gostoso é bom. É verdade. Nem tudo que é gostoso é para a gente comer, né? É igual o esporte caro. É caro. Então, esse é o problema. Porque tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. A gente, só a menina, essa moça aí, ela foi corajosa. É verdade. Porque tem muitas pessoas aí que praticam e dizem que tá amarrado, tá vencido, e não tem esse negócio. Eu acredito que o nosso Senhor, ele nos santificou. Agora, Paulo diz que tudo seja reconhecido diante de oração e dá o santificado dentro da palavra, né? Eu creio que a minha esposa é tempo do Espírito Santo. Eu sou tempo do Espírito Santo. A gente só não pode extrapolar para que o diabo não entre e a gente achando que é Deus na hora de virar o zói. Verdade. Tem uma outra pergunta, sim. Se puder me responder, fique à vontade. Deus sempre trabalhou pela salvação da humanidade por meio de profetas, desde os tempos de Adão até Cristo e de Cristo até o Apocalipse. Por que ele abandonou este método, o qual é o melhor e mais eficaz? Por que parou de chamar profetas quando mais necessitamos deles? José Alves de Oliveira, de Bom Conselho, no Pernambuco. Em Pernambuco. Em Hebreus, capítulo 1, fala que no passado ele falou pelos profetas, mas nos últimos dias ele falou por meio do seu filho. Então, assim, a palavra de o filho, Cristo, que é a palavra, ele é a voz de Deus. Então, a gente não precisa de novas revelações. O profeta é aquele que profetiza a palavra, que fala o que o filho falou, que anda como o filho andou. Então, Deus salva por meio de Cristo. A obra está concluída em Jesus na cruz, né? Né, Duca? Consumou. E outra coisa, esse amado aí, o ofício de profeta acaba em João Batista. O ofício, né? João Batista ali foi o último profeta, né? Na geração ali das profecias, encerra ali em João. Mas existe o dom, como Paulo diz, né? Que um Deus chamou como profeta, outro como apóstolo, outro como mestre, né? Agora, o fato é, que profecia a pessoa está entregando hoje? Porque para mim hoje, os profetas de hoje, eles já não são mais porta-voz do Deus oriundo. Aí já dá outro debate. Sim. Né? Então, o que você falou, pastor, aqui, a maior profecia hoje é a palavra. Sim. Se Lincoln prega a palavra, ele é um profeta. Ele está anunciando, né? A palavra de Deus, então ele é um profeta. E tem um detalhe também, a interpretação de profecia. Porque a profecia pode ser algo que profetiza algo que vai acontecer no futuro e um discernimento do presente, né? Sim. Porque os profetas, muitas vezes, é aquele que está discernindo a cumprimento da profecia. Então, tem que entender isso. Porque, às vezes, a pessoa pode achar que a profecia é você revelar algo que vai acontecer. Quando também pode ser o discernimento do que está acontecendo, como cumprimento da profecia. Então, eu prefiro ficar com a palavra, né? Existe o que a gente chama de profecia com relação à profecia individual. Aquilo que Ágapo teve, né? Profetizou a fome. Aquele discernimento de uma crise que aconteceu no momento. Mas existe a profecia, olha. O que está acontecendo hoje na igreja é a apostasia. Aquele discernimento do que está acontecendo. Que é também questão de um dom, né? É um profeta. Um cara que discerne o acontecimento dos dias de hoje. Até então, o próprio apóstolo Paulo disse, a igreja de Corinto, que era uma igreja rica de problemas, mas também rica de dons, né? Ao ponto de Paulo dizer, olha, procurar entre vós os melhores dons, né? Então, eu acredito que o dom da profecia existe. Mas profeta, o ofício, ele acaba em João Batista. E outra coisa que a gente pode parar para focar é que o dom também nos salva. Então, assim, a gente fica muito preocupado com os dons. Eu acho que é melhor a gente ficar preocupado com o maior dos dons, que é o amor, né? Porque a profecia passa, mas o amor permanece. É verdade. A esperança é o quê? É você esperar aquilo que ainda não aconteceu. Quando acontecer aquilo que você espera, vai acabar. A fé também, né? A fé é você esperar aquilo que vai acontecer. Quando acontece, acabou. Então, mas o que permanece é o amor. Então, a gente deve ficar focado no amor. Porque, às vezes, a pessoa busca tanto dom, mas esquece de amar. Aconteceu uma vez lá na igreja isso, né? A pessoa lá preocupada com o dom, ministrando, muito zeloso por aquilo, mas não conseguia amar os irmãos. Aí eu falei para ele, olha, o que adianta amar a obra, mas não amar os irmãos? O que adianta você exercer o dom? Amar o templo, né? Amar o templo, ser um grande profeta, exercer muito dos teus dons, mas não consegue perdoar, amar, compreender o próximo. Então, foque nisso. Paulo fala em relação a... Você pode falar a língua dos anjos, pode falar a língua que for e tal, mas se não tiver amor, né? Se não tiver... E a única coisa que nos diferencia do diabo é o amor. É o amor. Verdade. Tem uma outra pergunta aqui. A pergunta de hoje é, qual o verdadeiro batismo por imersão, aspersão ou ablução? Responde aí. Eu nem conheço esse ablução. Ablução é novo. É, eu não conheço ablução. É, também me pegou. É. Ablução talvez seja... É... Será que é aquele com o toboágua? Já viu? Agora estão batizando com o toboágua. O toboágua, é. A pessoa joga lá de cima. É mesmo, é? Eu te batizo no nome do pai, do filho do Espírito Santo, e joga o cara, o cara... É mesmo. Muito top. Muito top. Qual é o verdadeiro batismo? Pra mim, Lincoln, eu na qualidade de ser filho de presbiteriano, eu... Só que eu batizo, né? É... Em cachoeira. Cachoeira. Não é porque é água corrente, pra limpar os pecados, não, tá? É que eu acho bonito. É... É uma coisa assim, mais voltada pra gente olhar a beleza do Criador, da natureza e tal. Mas o meu batismo, por exemplo, o pastor pegou lá um... Foi um batismo de um católico melhorado. E Jesus veio e me batizou no Espírito Santo. E houve uma glória sobrenatural. Porque o batismo até então não salva ninguém. O que salva é o crer. Sim. Se crer e for batizado, será... Salvo. Tem gente que já tomou 20 banhos, aí não muda o caráter. Cada igreja que vai é um batismo. É. Continua tarado, mentiroso, 7-1. É... Porque até então o batismo não salva. Ali, Paulo disse, tem muita gente que estão ali se lavando. Né? Agora, o verdadeiro batismo é quando Deus vai ali, nos mortifica, nos transforma. Né? Aí eu vou me batizar. Amém. Meus ensinos de batismo é, meu filho, o batismo não lhe salva. Agora, se você escolhe mergulhar, amém. Amém. Se você tem fé pra o cara pegar uma gotinha de água, jogar na sua cabeça e continuar firme, ok. O importante, quem foi que lhe transformou. Amém. É, lá eu também faço por aí. Vai de acordo com o freguês, né? Como é que você quer? Você quer mergulhar ou quer água na cabeça? Um pingo. Então, vai de acordo com a fé de cada um. Porque, às vezes, a pessoa quer se sentir mergulhada. Né? Então, ela vai... Aí a gente derruba ela lá. Teve uma vez... Eu vou deixar você falar. Uma senhora de idade, enfim, ganhei ela pra Jesus. E aí, ela disse, eu quero me batizar. Diz, tá bom, meu irmão. Você quer se batizar? Tá bom. Então, preparei ela e tal. Quando eu joguei ela dentro da cachoeira, quase que eu vou afogado com ela. Ela me deu uma goela e começou a chamar todos os santos. Tá com a palavra, Marão? Eu vou pro break rapidinho. Mas a gente volta no próximo bloco. Com mais antenados na geral aqui. Com perguntas e respostas aqui, nesse bom humor, mas nessa profundidade muito bacana dos assuntos que tem muito a ver com a sua vida. E tem muito a ver com você que tá ligadinho aqui na Rede Boas Novas e não antenados na geral. Então, segura. Eu volto já com mais antenados na geral. Legal, estamos de volta com o nosso antenados na geral. E hoje, antenados, perguntas e respostas. Uma forma bem dinâmica, tem a ver com a tua participação. Que, inclusive, você pode ligar através do WhatsApp, mandar um recado pra gente. Claro, se identificando, colocando teu nome e sua cidade, falando de onde você é. E participando aqui do nosso antenados na geral. Sempre uma alegria pra gente aqui conversar e refletir sobre assuntos que são muito relevantes da sua vida. Então, às vezes, você tem uma dúvida. É muito legal você criar coragem aí e escrever pra gente participar. Tem mais uma pergunta assim, que diz assim... Mais uma pergunta aqui, que diz assim... Judas Iscariotes morreu mesmo enforcado cometendo suicídio? Olha aí. Olha aí, ó. É o que tá escrito, né? Mas essa dúvida seria pra quê? Será que ele... Será que ele queria só a morte? Ah, se se arrependeu. Se se arrependeu, se é remorso. Tem uma coisa no nosso meio em relação a isso, né? Se ele se arrependeu, a diferença entre se arrepender ou se suicidou, não herdou o reino. Quer dizer, não sei. É, eu acho que o propósito que a gente deve focar é da atitude do próprio Judas, né? Que foi um traidor. E voltando até o outro bloco que a gente falou do batismo, e existe até dentro da congregação, às vezes, muito Judas que foi batizado, né? A gente até falando do batismo ali, porque o batismo não significa a transformação, mas a regeneração que é o significado do verdadeiro batismo. Então, se Judas morreu ali, se suicidou, cara, com relação até à salvação dele, eu não coloco minha mão. A Bíblia diz que ele foi o cara que cometeu o maior dos pecados, né? Que foi a... Que foi a traição. A delação, é. Foi a traição do mestre. Com relação à morte de Judas, acho que a gente deve refletir o seguinte. Não siga o espaço de Judas, né? A gente aprender sempre com propósito. Não siga o espaço de Judas. E entra no assunto do suicídio também, né? Tem gente que diz que todo suicídio vai para o inferno. Agora, é um tema bem polêmico com relação ao suicídio, né? Estava até falando com o Tuca aqui antes do programa, sobre o filho do pastor Rick Varner. Acho que é Rick Varner, que fez a vida com propósito. Um livro bem conhecido, né? Ele foi um pastor, um homem de Deus, mas se suicidou no final. E aí, como é que a gente julga um caso como esse? Não, o Rick Varner se suicidou. Rick Varner, não. O filho dele, que era pastor, se suicidou com depressão. É um caso difícil de julgar, né? Eu não colocaria a minha mão com relação a esse assunto do suicídio. O pastor Tuca tem... Voltando aí a cerca de Judas, é o que a Bíblia diz que ele era filho da perdição. O próprio evangelho nos mostra que ele, para ele, não havia salvação. Eu, né? Porque até então, vamos lá, o próprio Jesus diz que aquele que impede, ou seja, é inevitável que o escândalo... A palavra que Jesus diz é inevitável que não venha o escândalo, né? Ou que venha o escândalo, não é isso? Me ajude aí. E Jesus diz o seguinte, mas sai daquele por onde vier o escândalo. Melhor a fora se amarrar uma corda no pescoço, uma pedra e se suicidar. Quer dizer o quê? Se julgar no mar, né? Acabou. Então, eu acredito o seguinte, que para a ajuda não houve perdão, eu creio. Porque para se cumprir aquilo que estava escrito, né? Então, eu não... Ah, pastor, mas aí o senhor não pode prejulgar. Eu estou falando num tom da Bíblia. A Bíblia diz que ele era filho da perdição. E a Bíblia não diz lá na frente que Deus o regenerou. Porque se Jesus o perdoasse, ele estaria no meio dos dores até hoje. Você entendeu, Lincoln? Então, se ele era o filho da perdição, para ele, eu acredito, no que os manuscritos até então, eu entendo até aqui, que para ele... É interessante que Calvino, ele fala uma frase assim, fale, eu falo até onde a Bíblia fala, eu calo onde a Bíblia se cala. Então, se a Bíblia diz que ele é o filho da perdição, vamos parar aqui, né? Vamos ficar até aqui, porque às vezes acontece isso. Existe a teologia do mistério. Muitas pessoas lá, eu até dando aula, perguntam, pastor, eu digo, não sei. Não sei. E o homem tem que ser homem para dizer, eu não sei. Não é inventar o achismo dele. A teologia. Existe a teologia do mistério. Isso aí está oculto em Deus. Exatamente. A gente não deve permanecer nesse tentágio. Porque acontece, tem pastores que chegam, mas o suicídio ali foi uma forma de arrependimento. Ali foi muita culpa mesmo. O diabo montou nele ali e acabou. Tem mais uma pergunta aqui. Na verdade, é mais uma, a pessoa fala, é uma dúvida dela, né? Mas se quiserem um dia debater sobre o assunto, estarei antenado. Quando Jesus morreu, ele realmente foi no inferno pregar para os mortos? Se não, o que ele fez nos três dias? A pergunta é violenta, hein? A pergunta é violenta. Foi pregar? Como é que foi? Foi pregar para os mortos? É, alguma coisa ele foi no inferno lá, né? É que tem um texto em Pedro, se eu não me engano, que diz que Jesus desceu até o inferno, né? As regiões lá, segundo eles, inferiores. E pregou para muitos. Aí salvou ainda os perdidos. Aí não disse que salvou, mas pregou, né? Então, assim, as pessoas pegam um texto isolado e isso pode dar nó. Porque, assim, ah, mas eles não quiseram ser salvos. Mas isso não existe. É a palavra, meu irmão, é você, como é que diz? Desmerecer muito o poder de Jesus. Jesus salva quem quer. Como é que Jesus chegou para o homem tão duro como o Paulo, jogou ele do cavalo, brincou com o Paulo? Paulo desceu ou não desceu? Desceu. Eu não acredito numa pessoa que Jesus vai, ele, ah, não quero o senhor não, Messias, estou indo embora. Quem salvador é esse? Se o filho do homem, meu irmão, bater no teu coração, pode ter certeza que ele vai tirar o coração de pedra que é em você e vai te dar um de carne. Então, eu acredito, sim, que Jesus, eu não, a Bíblia diz, agora eu não sei o que é que ele foi fazer lá, se foi pregar, se foi, eu não sei. A Bíblia diz que após a morte segue o juízo, né? Então, assim, após a morte não há esperança mais para a salvação. Se após a morte segue o juízo, o inferno, eu acredito que quando fala que a presença de Deus no inferno é a presença da ira dele no inferno. Porque a bondade dele não está no inferno. Então, às vezes, a pessoa acha, quem criou o inferno? Foi o diabo? Não, foi Deus. Deus criou o inferno. O diabo não tem nada. Não tem nada. Então... Nem o rabo que deram ele aí para ele é dele. E nem o chifre, né? É, eu não sei qual é a dúvida desse irmão, se ele tem esperança de que alguém da família dele que morreu possa ser resgatado por Jesus após a morte. Mas, assim, após a morte segue o juízo. Então, a gente deve, em vida, se preocupar agora com a nossa relação com Deus. Porque depois que morrer... Acabou. Acabou. Tchau e benção. Tem uma pergunta boa aqui. Gostaria de saber por que alguém que não está casado no civil, cartório, mas morando com um cônjuge, pode dizimar, mas não pode ceiar, ser batizado ou ter oportunidade na igreja? Coisa boa. Essa é boa, hein? Muito boa. Essa é boa. Eu, a pessoa que está com cônjuge, não está casado no civil. Primeiro, tem que saber o porquê que a pessoa não quer casar no civil, né? Porque, às vezes, a mulher quer e o homem não quer. Às vezes, a mulher é cristã e o homem não e não aceita. Então, cada caso é um caso diferente. Agora, o casamento bíblico, ele é marcado pela aliança do coração. Porque tem muita gente que está casado no civil, mas também não está casado no coração. Então, assim, eu como pastor, se uma pessoa vem até a mim, na instituição, é claro que a gente tem umas regras na instituição. Se a pessoa vive amigada, a gente espera ela resolver o problema dela, para depois ela exercer qualquer atividade. Eu nunca iria exigir dela o dízimo na igreja, mas ela pode dar o dízimo dela para o Senhor, ajudando pessoas. Mas, se ela quiser dar o dízimo, fica voluntário. Não cobro, nem aceitaria. Eu deixaria ela viver a vida dela, até ela tomar uma posição em relação a essa área, para depois voltar às atividades da congregação. O que eu entendi aí do amado, é que ele quis dizer o seguinte, já que eu estou em pecado, então tudo meu está em pecado. Porque meu dízimo é santo. Tudo é impuro, né? Então, assim, exato. Então, a minha preocupação hoje é a gente encarecer o que é barato e baratear o que é caro. Eu acredito no seguinte, eu creio num patrimônio único. Por exemplo, minha mãe se juntou com meu pai desde 13 anos de idade. E ela se converteu, Cristo fez uma obra nela e tal. E o pastor disse, eu não vou lhe batizar não, porque a senhora não é casada. Isso que ele disse a você que ela não é casada. Ela é mais casada do que você. Olha o patrimônio dela aqui. Verdade. Ela não pode estar casada diante de papel, que a chuva molha. Como Paulo diz, que hoje nós temos que estar bem diante de Deus e dos homens. Mas quem casou Abraão e Sara? Foi cartório? É a desgraça da religião. Escuta, Vá, segura aí. É o sistema que lá você tem que gastar um dinheiro pro cartório. Eu gosto de ver as pessoas bem estabelecidas, ou seja, bem concretizadas acerca disso. Tá assim, qual é o problema? Não tenho dinheiro, tá aqui, vai casar. Agora, lógico. Mas tem pessoas aí, que você foi muito feliz nessa fala, meu pastor, que o marido, de repente, gosta de um carraspana, gosta de tomar um bufo-bufo. É uma fubuia. E a mulher é santa. A mulher não quer casar com... Essa mulher, eu vou deixar de dar carga a essa mulher? Eu vou deixar de... É uma mulher... Abrir mão pra botar uma mulher de Deus no alto, porque o marido dela não quer casar com ela. E ela... Olha o histórico do casamento dessa mulher, com filhos formados, pessoas dignas. Então, meu irmão, eu vou contra a mão. A religião é o câncer do evangelho. Agora, tem casamento aí que você vê hoje, Linco, que o cara tá debaixo de um casamento segundo homem, a pessoa tá abençoada. Tem papel, tem cartório, tudo bonito e tal. E toma e tal, viagem, e aquilo ali é um fantoche. Uma grande mentira. Uma mentira. Agora, existe que, lógico, no evangelho, se os dois for cristão, eles têm que andar de conformidade e diz a palavra. Agora, eu não posso ter uma santa na minha igreja e o cara fubunhento. Eu não vou deixar de botar uma santa na consagração porque ela não tá casada. E o patrimônio dela? E o casamento ali? Esse assunto realmente, ele daria um programa. Porque, historicamente, o cartório chegou depois da instituição igreja instituir o casamento. Então, isso também, às vezes, gera um outro problema. Porque a igreja poderia casar independente do cartório. Mas ela não faz isso. Ela obedece mais o cartório do que a palavra. Porque a palavra de Deus é que santifica o homem, não é o cartório. Impressionante como é que isso inverteu. Eles tinham que casar e depois mandar pro cartório. Exatamente. Agora, primeiro o cartório, depois a palavra. Quer dizer, o cartório tem mais poder do que o evangelho. Porque o propósito do casamento ali, na verdade, é que a mulher era desprezada pela sociedade. Então, o cartório existiu exatamente em defesa da mulher. Pra quando separasse e o homem abandonasse, por, às vezes, motivos banais, a mulher não ficar desprezada na sociedade. Lei do homem, né? É, lei do homem. Então, na verdade, essa lei foi mais pra preservar a mulher. Pra não deixar ela abandonada, pro marido dar os direitos dela. Então, assim, a gente segue esse princípio. Mas, pela fé, o que a gente considera como casamento, é Deus abençoando o relacionamento. Mas, como a gente vive na polis, na sociedade, que existem algumas leis, a gente se submete a essa lei que favorece o casamento. Legal. A gente vai pro break rapidinho, mas no próximo bloco tem mais antenados na geral aqui, com perguntas e respostas. E você pode, sim, participar, mandar a sua pergunta através do WhatsApp, participar, interagir aqui com antenados. Pra gente vai ser uma alegria. Eu volto já com mais antenados na geral. Legal, estamos de volta com antenados na geral, perguntas e respostas. E você ligadinho no lugar certo, aqui, na Boas Novas, no nosso antenados na geral. Mandar um abraço pro André Câmara, né? Que André Câmara tá aí, envolvido com os projetos aqui da TV. E hoje, eu aqui pilotando aqui o antenados na geral, é sempre uma alegria, uma satisfação ter a tua audiência, a tua sintonia aqui na Boas Novas. E como o nosso programa hoje é o Perguntas e Respostas, a gente vai a mais uma pergunta aqui. Se o membro da igreja que é fiel no dízimo e passa por um deserto e pede ajuda ao pastor, e o pastor diz, tá repreendido, não adianta pedir pra apagar a luz, compra gás, e ele disse que isso não é de Deus. O que você acha disso? Entendi muito bem a pergunta, mas é tipo assim, quando o cara tem, ele é bem recebido. Quando não tem, se ele pede, tá repreendido. Tem alguma coisa errada aí na sua... Eu acredito no seguinte, vou falar como pastor, fundador de um ministério. Eu acredito que os dízimos da igreja não é pra o pastor estar fazendo filantropia com ele. Comprando relógio, comprando carros, mansões. O dízimo é pra ajudar os necessitados. A Bíblia diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, não é isso? Pra que haja o quê? Mantimento. Mantimento pra quê? Só pro pastor? Só pro filho do pastor, não. Pra todos os membros. Eu vinha falando com um amado logo cedo, que lá eu tenho um ministério de cesta básica. E a minha preocupação é, que tipo de feijão tá na cesta? Que tipo de arroz tá na cesta? Que tipo disso tá na cesta? Então eu chamei lá a liderança e disse, olha, vamos trabalhar em cima de ocatra. Vamos trabalhar em cima de coxa, de frango. Porque as ovelhas vão ter que comer o que eu como. E hoje, Linco, graças a Deus, eu fico feliz. Que meu filho pode chegar na igreja, eu comi ocatra hoje. E o filho dormindo assim, eu comi ocatra também. Porque é um grande erro. O dízimo da igreja não é pra você construir patrimônio. Não é pra você levantar prédios. É pra você matar a fome. É pra você pagar uma conta de luz. Uma geladinha de um irmão pifô, sei lá, e comprar. Ajudar o irmão naquilo que tem que ser ajudado. Não que o cara tem que ser encostado. A gente conhece também, sabe que tem muitos aí encostados. Que se vale preguiçoso, se vale da necessidade, coitadinho. Lógico, e também só desse ponto. Você quer trabalhar? Quero. Vou ali, compro um isopor, dou a ele não sei quantas caixas de refrigerante. Vai engariar o pão. Porque até então, eu fiz isso. Até chegar onde eu cheguei. Eu acredito que, se os pastores saem dessa visão, eles, diante de Deus, já são ladrões. Porque o que tá ali, é pra dividir. É. E tem um detalhe também importante, Lincoln, Tuca. Que a comunidade, ela funciona com o bom senso de todos, né? Quem tem menos, dá menos. Quem tem mais, dá mais. Quem não tem nada, recebe. Eu penso assim, se tiver alguém ali, que tá ali colaborando. Ou até que não esteja colaborando. Eu não vou jamais sacrificar a lã da ovelha. Sacrificar a pessoa. Se ela não tem dinheiro, nós vamos levantar pra ajudá-la. Mas não vou entrar num legalismo, exigir. Você tem que dar o dízimo, porque Deus vai te tirar dessa prova. Porque Deus vai cortar o migrador. Você tem que dar. Tira do sexo especial. Porque tem gente que faz isso. O cara tá lá, passando uma prova. Aí o pastor vai e não. Tem que tirar, nem que seja do sexo especial. Que Deus vai te honrar. Acho que não funciona assim. A gente tem que ter o bom senso. Tá sofrendo? Vamos ajudá-lo. Quando você melhorar, você vem e dá. E outra coisa, Vaso. O líder, ele tem que ensinar a sua comunidade a ter amor. Porque não existe ninguém tão pobre na igreja que não possa dividir nem que saiba um sorriso. Né, Linco? Que não possa dividir nem um copo de água. Ouvido pra escutar os irmãos. Uhum, uhum, uhum. Então, são coisas que hoje, se você vê na igreja, nas igrejas hoje, a gente tem que lutar pra isso não entrar na nossa. Sem um Tiago caminhar de joelho e atento, porque as coisas vêm surrateiramente. Eu acredito que, que tudo que Deus nos dá é pra dividir. É. Nesse caso do irmão aí, que ele... Eu só não posso dividir minha esposa, o resto. Não é Linco, é lógico. Nesse caso do irmão aí, ele dava o dízimo e de repente ele passou uma prova e... Ele veio pedir. Ele veio pedir o pastor. Pastor, posso usar o meu dinheiro pra comprar um gás? Foi isso? Mais ou menos isso, né? Ou pediu a ajuda da igreja e aí ele foi repreendido. Foi repreendido. Outra coisa, Linco. Eu tenho um propósito de cadeira na igreja. E temos lá um... Um dinheiro que o povo... E chegou essa semana, isso é muito lindo. Pastor, eu tô precisando de quanto? Não vou dizer o valor. Ele era um valor alto. Pra pagar o aluguel. Chamei a minha liderança. Ah! Jesus morreu por cadeira, rapaz? Jesus foi sacrificado por cadeira ou por alma? Pessoas. Ele mandou a gente, pede você, me ama, amo. Cuida, apacenta. A paciência não é tirar lã só, né? Não é você lavar a ovelha, dar de comer pra depois sacrificá-la, não. É você ter da amor, da atenção. Que, por exemplo, desse... Quando chega no amor do evangelho, se trata de um bolso, acabou o amor. Então é nessa hora que temos que demonstrar o amor. Porque Tiago diz que quando o irmão vai a você, Linco, e você tá com a conta de luz do irmão no bolso pra pagar e o homem tá desesperado. Não, irmão, vou morar. Você tá pecando. A oração é o dinheiro ali, tá aqui, meu irmão, paga a tua luz, vai namorar, vai ficar legal, vai... Entendeu? Pra mim, isso é evangelho. Eu concordo com o Tuga. E eu vivo isso. Eu concordo com o Tuga, porque ele tirou o dinheiro da cadeira pra dar pro irmão, pra tirar a vergonha do irmão dentro da sociedade. Porque imagina, um cristão devendo é um mau testemunho de Cristo, né? Então, assim, você ajudar um irmão desse pra evitar a vergonha diante do inquilino, lá do proprietário, eu acho que é a atitude de amor. E uma pessoa, pra eu passar pro Linco aqui, uma pessoa que a gente sabe que é um trabalhador, um batalhador, não é um cara encostado. E assim, ele pode entrar naquela igreja assim, eu posso contar com Deus e com meus irmãos. Meu pastor, ele não tá pregando, mas ele não tá sendo um artista de púbito. Ele tá pregando e ele vive o que prega. A igreja tem que ser esse reflexo da graça, né? Exatamente, exatamente. Tem mais uma pergunta aqui. O que vocês acham das postagens nas redes sociais, no Face, por exemplo, usando o nome de Deus? As pessoas não têm o que postar pra chamar atenção e colocam o nome de Deus pra chamar atenção. Pra si, o que vocês acham disso? Eu falei uma vez sobre isso lá na igreja, que um dos maiores pecados da nossa sociedade é falar o nome de Deus em vão, né? Que é a pessoa falar que Deus falou o que Deus não falou. Eles usam Deus como uma espécie de autoridade pras pessoas temerem. E aí eles falam o que eles querem falar e botam no final Deus, pra que as pessoas possam ouvir e dar credibilidade por causa... Não, Deus tá falando. Só que a gente tem que vigiar muito com isso, né? E dizer que Deus falou uma coisa quando Deus não falou aquilo. Acontece muitas vezes, não, Deus tá me revelando isso aqui agora. Aí uma pessoa, coitada, ignorante, vai abaixar a cabeça e vai obedecer. Porque o pastor falou o que Deus falou. E aí quem vai se levantar contra, né? Tem uma frase de Karl Marx que ele dizia o seguinte, que o povo ignorante... Isso é um remédio? É presa fácil dos adversários. O remédio se falou aí. Hã? Karl Marx? Não. É brincadeira também. O Karl Marx, ele falou exatamente isso. O povo ignorante é presa fácil. Parece um nome de calmante, né? É um calmante, é. E é verdade, cara. Imagina, o cara que não estuda, não conhece nada. Se eu chegar e falar que Deus mandou, ele não entende, ele vai achar que... Eu acho que o que ele tá dizendo aqui, em postar coisas de Deus pra pessoa se sentir reconhecida, não é isso, Niko? É. Eu acredito o seguinte, que... Eu, por exemplo, posto muitas coisas, textos que mexem comigo, a fim de abençoar outras pessoas, né? E eu acho que é uma ferramenta que a gente pode usar pro bem. Sim. Né? Porque tem pessoas que usam essa ferramenta aí pra outros fins. Por exemplo, pra mandar indireta, pra xingar o irmão, pra estar ali tirando uma pessoa do sério. Então nós vamos usar essa ferramenta para o bem-estar do reino. É, tem um caso... Da glória celeste de Deus. Tem um caso interessante que eu conheço um rapaz que tem uma vida toda desconcertada. Aí ele usa o Facebook, tu vê o Facebook dele, é só postagem de Deus. Mas você vê que ele passa uma espiritualidade que ele não tem, não vive aquela espiritualidade. Então também tem que ter o bom senso, né? Não é que você não possa proclamar o evangelho através das redes sociais. Mas tem azelo, né? Mas tem azelo e, assim, pregue o que vive, né? Sim. Passa uma imagem que é sua imagem. Não passa uma imagem que você não vive. Também tem isso, que as pessoas se escondem atrás do computador. Passa uma imagem que não é a verdadeira. Tem mais uma pergunta aqui. Essa é forte, hein? Uso cocaína... Na verdade, é um testemunho, assim, uma declaração, né? Uso cocaína há 10 anos. Não faço todo dia, mas não quero isso pra mim. Tenho 43 anos, me chamo Joelma. E já enviei vários currículos e não consegui nada. Ando muito sem esperança. E quero me consertar de todo o meu coração, mas... Às vezes volta a acontecer e eu erro de novo. Um santo homem de Deus, Joelma... Eu vou sair... Ele não está na história da Bíblia, mas eu tenho esse homem como um santo de Deus. O Martiló de Jones. Ele disse que... Um jovem procurou ele uma vez e disse... O senhor Jones, eu vou me desligar de Cristo. Eu vou me afastar do Evangelho. Ele falou assim, mas qual o motivo? Aí ele falou, explicou pra ele o pecado. Ele disse, então, tudo bem. Continue orando. Continue orando. Se você não consegue vencer o pecado, se esse negócio lhe atrapalha, você caia. Mas ore. Caia e ore. E vamos ver quem é que vai vencer. Se é o pecado ou o poder da oração. E um dia ela foi liberta. Ele chegou lá e disse, senhor Jones, vai pra dois meses. Eu estou feliz, eu não consigo nem pensar mais nisso. Ele falou assim, é o poder da oração. Então, eu quero dizer pra Joelma que há esperança pra sua vida. Jesus, ele está atento. Eu quero deixar aqui uma palavra pra você, querida. Jesus, pela boca do apóstolo Paulo, ele diz que... Orai sem cessar. Em tudo de graça. Porque Deus está lhe ouvindo. E tem o momento certo. A hora certa. De mudar a sua vida. Porque tem muitos... Não, ela tem que tomar vergonha. Mas quem é que dá vergonha? Ela tem que se arrepender. Mas quem é que gera o arrependimento? Porque tem muitas pessoas aí. Eu sou... Eu gosto muito dos armínios. Respeito. Mas tem fala aí que não casa naquilo que eu penso. Que... Ah, você tem que se arrepender. Mas quem é que gera o arrependimento? Não é o Senhor Jesus? Lutero disse uma vez aí, querendo largar o mosteiro. O líder de Lutero disse pra ele. Você é besta, Lutero. Ninguém se arrepende se Deus não perdoa ele primeiro. Primeiro, primeiro vem o perdão de Deus. Pra gerar o arrependimento. E que Deus te perdoe. E gere em você, Joelma, um arrependimento de Maria Madalena. E que a glória do Senhor venha sobre a sua vida. Eu imagino que ela deve estar sofrendo muito, né? Eu atendo casos lá na igreja, bem parecido com o dela. Mas a minha palavra pra ela seria perseverança, né? John Bunyan, ele lutou durante 18 meses pra vencer um pecado. Que havia perturbado ele. Havia constantemente na vida dele. Lutou durante 18 meses até vencer. Imagina quantos anos que a Joelma não tá praticando, sofrendo. E assim, ela não deve se culpar, né? Porque a culpa acho que piora. Porque a culpa vem do diabo. Mas ela deve fazer uma reflexão sobre aquilo que a droga tá proporcionando na vida dela. Fazendo mal a ela, saúde. O sofrimento dos parentes, dos familiares. O prejuízo na vida social também. Então, ela precisa buscar ajuda, Joelma. Buscar ajuda com recursos até medicinais, pastorais. E principalmente buscar o Senhor, como o Juca falou. Em oração, em jejum. Clamando a graça. Porque o poder de Deus é capaz de libertar aquele que crê. Amém. E mais uma pergunta aqui também. Tem a ver, né? Tem a ver. É pecado o crente mascar tabaco? Conheço uma pessoa que se converteu há muitos anos, mas não deixa esse hábito. Mascar? Mascar. É fumo de corda, né? É. Eu sou da roça. Sou da roça e via lá meus anti-queridos, né? Que já se fumo. Mascar, mascar muito tabaco. Escovava os dentes com fumo de corda, né? Esfregava aqui nos dentes. E ficava alvo, branquinho. Não sei o hálito. De repente era fumo puro, né? Enfregava ali. Eu acredito o seguinte, Linco. Posso falar isso? Claro, claro. Eu acredito, querido, que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Eu fico com a fala de Paulo. Que tudo é santificado por meio da oração e por meio da palavra. Agora, eu acho que nós temos que ter um cuidado de a gente primeiro não se escandalizar e levar o escândalo aos outros, né? Por exemplo, se ela máscara o fumo dela no banheiro, na casa dela, eu acho que ela está fazendo mal a ela própria, porque tem ali cotina, né? O fumo contém ali algo sério que pode prejudicar a sua saúde. Porque tem pessoas que falam assim, um dia chegaram para a espúrgula, o senhor está fumando demais, senhor espúrgula. Ele falou assim, eu estou com cinco cachimbo na boca. Era cultura, você sabe, você lê. Era cultura. Acabava, esse cara é do diabo, então você vai ver ele no céu. A minha preocupação até quando é você viver debaixo de uma religião, Linco? Agora, a minha preocupação é até quando isso vai fazer bem a ela, a saúde dela, né? A gente não pode dizer que é pecado, é questão cultural ali. Mas assim, se está afetando também os parentes, aqueles que cercam, está gerando julgamento, preconceito, se ela é cristã, acho melhor parar, né? É, lógico. Porque assim, em Portugal, se você for ver depois dos cultos, os pastores saem para beber vinho. Vinho? Não, e se fizer isso aqui no... Na Alemanha também, né? Na cerveja lá, poderosa de Lutero. Então se fizer isso aqui depois do culto, é um escândalo. Escândalo. É, para mim não me escandaliza. Também para mim não. Mas se escandaliza algum irmão que vive na mesma residência, melhor parar, né? Para evitar julgamento, preconceito. A gente vai para o break rapidinho, mas no próximo bloco a gente vem com mais antenados na geral e ó, perguntas e respostas. Está vendo a dinâmica de hoje, bacana. Então fique ligadinho, não troque de canal, não zapeia não, porque eu volto já com mais antenados na geral. Legal, estamos de volta com o nosso antenados na geral, perguntas e respostas. E hoje, com muito bom humor aqui, pastor Tuca, pastor Pablo e sempre uma alegria a sua audiência aqui na Boas Novas e no nosso antenados na geral. Tem mais perguntas aqui, inclusive você pode participar, mande sua pergunta para a gente e participe. Minha pergunta é assim, essa é forte. Olá, boa tarde. Na minha vida passada eu era homossexual. Hoje em dia sou uma nova criatura, faz três meses. Como me dar com as coisas mundanas que estão me perseguindo na vida sobre sexualidade? Como lidar com isso? Olha aí. Forte, né? Forte, forte. Um assunto bem atual. Essa perseguição, ela não acontece apenas na vida do homossexual, mas também na vida do hétero. Porque o pecado é pecado em qualquer lugar, só muda a direção dele. Eu imagino o sofrimento dessa pessoa, porque teve uma palestra lá na igreja até que eu até comentei sobre isso. O sofrimento de um ser humano como esse. Imagina para nós, hétero, se fosse ao contrário. Se gostar de homem fosse o certo e gostar de mulher fosse o proibido. Deus não deixa não. Imagina o sofrimento nosso. A gente ia virar eunuco, porque a gente não ia trocar forçadamente por causa da regra da vida. Então imagina, tem casos e casos, né? Tem gente que tem homossexuais que consegue viver com uma mulher. Tem outros que não conseguem. Eu não sei qual é o caso dele. Se ele tem desejo por mulher, mas se ele não tiver desejo por mulher, o que eu diria para ele é continuar lutando. Teve um pastor, um senhor, pastor de 90 anos e um pastor jovem da nossa idade que chegou até ele para tirar uma dúvida, né? Aí ele chegou, pastor, me ajuda. Me tira uma dúvida aqui. Eu não sei o que acontece comigo. Sempre quando passa uma mulher, eu olho para ela, eu não consigo vencer essa luta. O senhor que já é experiente, já tem anos de ministério, me ensina. Como é que eu faço para vencer essa luta? Aí ele olhou para o jovem. Olha, meu querido, eu não sei porque eu estou lutando até hoje. O jovem, o senhor falou para ele. Por quê? Porque é uma luta que a gente vai carregar até o túmulo. Não é algo que vai ser vencido, decretado. A vitória sobre a tentação. A gente não vai deixar de desejar. O desejo, meu querido, ele vai sentir, vai continuar. Só que você vai lutar até a morte. Gente, é assim, o poder de Deus nos ajuda a vencer o pecado. Então, que às vezes na cabeça das pessoas acham que depois da conversão ela vai parar de desejar. Não. Tem milagres que acontecem que o cara para de desejar a pessoa do mesmo sexo. Mas nem sempre isso vai acontecer. Ele vai provavelmente lutar até o final da vida. Eu queria dizer para esse querido amado que Paulo diz que o meu conselho, juntamente com os amados pastores aqui, eu queria te levar para o caminho da palavra. Paulo diz que combate o bom combate. O bom. Porque o mal Jesus já venceu por ele, por nós. Combate o bom combate. Complete a carreira. E guarde a fé. O meu conselho para você, querido, é que você busque, lute contra isso. Não quero, não vou fazer. Bata na porta de Deus todos os momentos da sua vida em oração, em boca no pó, buscando outros recursos. Conversando com pessoas santas, pessoas preparadas para lhe ajudar. Porque todos nós precisamos do ser humano. Porque esse tipo de pessoas, Olínco, eles passam por muitas... Na igreja eu vejo quando entra um casal de lésbica, a gente já vê a igreja... Preconceito. Jesus não mandou só amar os santos. Ele mandou amar os pecadores. Ou então, ele não é o Messias. Ele disse que caminhai duas milhas por esse povo. Então, é um povo hoje que eu não sou a favor dos atos deles, sou contra. Mas são pessoas que precisam ser amadas. Verdade. Acolhidas pelo Evangelho. Porque, automaticamente, o crente fala assim, vai caçar uma obra. Vai procurar uma enxada. Mas não é isso que Jesus está mandando a gente fazer. Ele está mandando a gente dizer assim, ame. Dê atenção, por exemplo. Tem pastor aí que, se um ex-gay ainda tem uns 3G. Pastor, eu posso ir contigo no monte? Comigo não. Porque vai queimar a imagem do pastor. E onde está Jesus? Jesus diria isso para esse homem? Não. Vem até a mim. Então, nós precisamos pedir o Espírito Santo que a nossa fala, irmão, tem que ser acompanhado a convivência. E eu vou pegar aquele gancho seu. O amor. O amor. O amor é a razão de tudo em nossas vidas. Tem uma outra pergunta assim. Diz assim. Graças e paz. Muitos questionam quanto ao batismo. A gente falou um pouco aqui, né? Pessoas amigadas podem batizar? Também é um assunto que a gente já conversou. A gente já tocou nesse assunto. Eu batizo. Se for mais de 20 anos amigado, eu batizo. Só não posso batizar com 6 meses. Uma pessoa, quando peca, ela tem que confessar para o pastor ou a Deus? Depende. Se pecou contra o pastor, confessa para o pastor. Mas, a princípio, depende do pecado, né? Se eu pecar contra o Tuca, eu vou confessar a Deus, mas vou confessar o Tuca. Se eu pecar contra mim, eu vou confessar para Deus. Então, vai depender do pecado. Mas, existem confissões que, às vezes, comprometem até a pessoa. Agora, tem um texto de Tiago, né? Se confessares os vossos pecados... Uns aos outros. Uns aos outros, né? É. Porque Deus usa esse texto para... A confissão é uma espécie de pedagogia também da alma. A alma cura, né? A alma cura. Se eu falar algo que está dentro de mim para outra pessoa, você vai num consultório... Vai ser atendido por um psicólogo e, a maioria do tempo, ele vai ficar calado. É só te ouve, né? É só te ouve. Porque o falar é uma cura que Deus usa. Então, quando você fala para o próximo, acontece essa cura. Agora, é aquilo que eu falei. Depende do pecado, né? Se for um pecado contra mim ou contra Deus, eu vou confessar para Deus e vou me arrepender. Ele também tem isso. Você tem que conhecer bem o irmão. A integridade dele com Deus. Porque o meu gabinete é túmulo. Tem gabinete que minha mulher vai, que é casal e tal. Eu levo ela comigo, mas... Uma moça. É. Vamos comigo, esposa. Vamos. Ah! Trata com ela. Eu dou uma saída. Eu sei. Ela já está educada. Por mim. Pelo espírito. Então, assim... A gente não pode também estar pegando a vida do irmão para... Expor. Expor em nome da oração. Não fala para ninguém. Não é para você orar. Está irmã de oração. E ela tem uma língua maior do que o Rio. E todo amigo tem outro amigo, amigo, amigo. Depois, aquela pessoa está sendo vista na igreja como uma endemoniada. Por exemplo, chega uma pessoa e diz para você assim... Endemonizando a pessoa. Eu sou casada, mas estou tentado por aquele homem. Acontece ou não acontece? Acontece. Agora, o que é o nosso dever? Botar ela na posição. Jogar aquilo no túmulo. E recuperar essa pessoa. Mas aí as pessoas já vêm... Eu tenho muito medo disso, Linco. De abrir minha vida para os crentes que se descrentem. Porque a gente precisa... Antes de ser irmão, tem que ser amigo. E você conhecer ele... Conhecer e conhecer e conhecer e conhecer. Para depois ele não te expor em nome da religião. Porque isso acaba acontecendo. Acontece. Lá na igreja aconteceu um caso, muito tempo atrás, de um antigo líder de jovens, que o garoto caiu com a namorada, né? Teve relação com a namorada. Aí ele foi confessar para os líderes. Aí os líderes foram, no meio da congregação, ó, fulano e tal, está em disciplina, porque aconteceu isso e expôs a pessoa. Quando o pecado é no instinto, assim, assim, quando é hipocrisia, quando é farisaísmo, quando é um pecado público, você trata publicamente. Publicamente. Oculto, você trata em ocultamente. Exatamente. Trata em ocultamente. Tentando guardar a pessoa. Preservar, cobrir a nudez do irmão, não expondo e não passar a mão no pecado. Eu sempre digo isso. Ninguém acredita. Eu sou um pentecostal. Mas os pentecostais são um monstro para salvar. Mas também são um monstro para expulsar. É, expõe, né? Então, assim, cuida no cantinho. Na mesma proporção que ganha, expulsa. Por motivo de quê? De botar a religião acima do evangelho. A doutrina do homem. O crivo do homem. Por quê? Quando eu fundei minha igreja, e a igreja deu uma... Deus deu um crescimento a ela. Me convidaram para ir para crivos. Para estar no meio de... Sinédrios. Estou fora. Porque você vai botar uma gema de ouro. Você vai, em nome do crivo, você está fazendo uma coisa ali que você não queria nem para você. Como é que você vai estar fazendo para os outros? Tem pastor aí, quem governa a vida dele é presbitério. Ele ali é um boneco de Olinda, na mão dos outros. É, por motivo do salário. Então, eu prefiro comer minha cebola frita. A minha farinha com melancia, que nordestino não passa fome. Uma manga com farinha caviar. De quê está na mão desses homens? Então, eu acredito o quê? Que o evangelho é transformação, mudança de vida. E Deus faz em mim você renascer algo que a gente nunca reconheceu e nunca provou daquilo que nós temos hoje. Eu, muitas vezes, eu paro e fico assim, meu Deus, será que eu estou lendo outra Bíblia? Porque dá vontade de a gente dizer, a fala desses homens, eu estou lendo outra Bíblia. Não é a Bíblia desses homens. Então, nós precisamos amar. Eu sou pastor, Linco, para amar, para cuidar, apacentar, ter paciência, chamar para a mesa. Eu sou pastor para isso. Amém. Infelizmente, nosso programa está terminando. Sempre uma alegria tê-los aqui. Pablo, muito obrigado. Dez segundos. Um abraço para a galera. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Linco, está com o meu amigo Tuca. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes aí. Quero mandar um abraço para a Igreja Batista Vale de Bênção de Congrega, um povo amado. E espero aí estar aí com vocês novamente. Amém. Tuca, muito obrigado. Deus te abençoe. Valeu por tudo. Obrigado, Linco. Eu que agradeço aí. Deus abençoe a todos. Um abraço para Santiago do Iguape, Bahia. Bahia. Alô, Bahia. Todo mundo está lá nos assistindo. Deus abençoe. Um abraço para Santiago do Iguape, Bahia.